E a gente vai encerrando, nesse dia 10 de março, com uma notícia muito positiva em meio às dificuldades que a gente está vivendo. Do lado econômico, o Rio Grande do Sul vai ser extremamente beneficiado por uma decisão que acaba de ser anunciada. O Comitê Técnico da Organização Internacional de Sanidade Animal aprovou a documentação enviada pelo Brasil que vai permitir que sejam declarados estados livres de febre aftosa sem vacinação, entre eles o Rio Grande do Sul. Isso vai abrir muitos mercados mundo afora para nós vendermos aquilo que a gente produz de proteína animal aqui no nosso estado. E vai incentivar investimentos em frigoríficos, em produção de proteína animal e, consequentemente, em emprego, renda para a nossa população. Então, acessando esses outros mercados e colocando mais recursos aqui no nosso estado a partir dessa exportação. Por isso, está aqui conosco o nosso secretário, Covate Filho, deputado federal, que é nosso secretário de Agricultura e que liderou esse processo no nosso governo para que tivéssemos essa notícia importante para a economia do nosso estado, secretário Covate. É verdade, governador. Vale salientar que, através do seu governo, nós fizemos investimentos, desde 2019, quando assumimos, de mais de 10 milhões de reais para chegar nesse momento, comprando carros, adquirindo e contratando pessoas para prestar melhor serviço para os produtores do Rio Grande do Sul, para chegar nesse momento, onde a gente vê que essas exportações que vão ser liberadas a princípio, no início de maio, pela OIE, através do certificado, vão beneficiar muitos produtores do Rio Grande do Sul, trazendo investimentos, gerando emprego e, obviamente, valorizando a proteína animal produzida aqui no nosso estado, por consequência, o produtor sendo beneficiado. É isso aí. O investimento todo que foi feito para que nós tivéssemos toda a estrutura da fiscalização agropecuária com viaturas, com pessoal, com a estrutura suficiente para poder fazer as intervenções diante de qualquer episódio indesejado, em que surgisse qualquer situação relacionada à febre aftosa. Então, tudo isso tem que ser comprovado a partir dos investimentos dessa estrutura. O Ministério aprovou, leva para a OIE e agora o Rio Grande do Sul, com esta declaração, com esta certidão em mãos que virá logo mais, a gente espera, em maio, vai conseguir já abrir esses mercados e a gente vai conseguir exportar para mais lugares e ganhar mais receita aqui para o nosso estado a partir da nossa exportação. É uma notícia importante, no meio dessas dificuldades que a gente está vivendo, mas que vão logo ali na frente nos ajudar numa retomada econômica mais pujante, mais forte, em benefício de todos os gaúchos. Então, obrigado pela dedicação aí, Kovatia. A gente segue em frente.